Amanheceu Fria Ouvi algo de anormal Tua voz habitual Não ouvi dizer bom dia Teu travesseiro vazio Provocou-me um arrepio Levantei-me sem demora E a ausência dos teus pertences Me disse nem de convences Paciência Ele foi embora Nem no frio apartamento Deixaste um eco, um alento Na tua voz tão querida E eu concluí No repente Que o amor é simplesmente O ridículo da vida No recurso derradeiro Corri até o banheiro Pra te encontrar Que ironia E que erro tu cometestes Na toalha que esquecestes Estava escrito em bom dia 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 E aí A CIDADE NO BRASIL